Eu quero falar sobre aquelas pessoas que viram o Bovespa cair bastante. O Bovespa já caiu consideravelmente, a gente até pode pôr pingos nos is e mostrar a vocês que o Ibovespa, a partir de meados de janeiro, especificamente a partir do dia 13 de janeiro, o Ibovespa caiu para o fechamento de hoje 9,7%. A partir do topo que nós tivemos e que foi no dia 4 de novembro, o Bovespa caiu com o fechamento de hoje 10,8%. Então tem muita gente se perguntando o que fazer, se fica quieto. É preciso que a gente entenda que existem duas maneiras de se operar na Bolsa, comprar e segurar e defender as posições. Comprar e segurar é para quem acha que no longo prazo não tem erro. Eu já tive a oportunidade de mostrar aqui para vocês várias vezes. Eu me sinto até meio mal com isso, porque quando eu venho aqui em indicadores mundiais, hoje em dia nós temos aqui um ativo que é o mercado japonês, o mercado do Nikkei, em que a gente mostra que esse processo de esperar para o longo prazo não tem muito a ver. Vejam o que aconteceu com quem comprou ações no Japão em 1988 e vendeu em 2008. Foram 70 e poucos por cento a menos que a pessoa teve. Quer dizer, do topo do mercado até hoje, os japoneses estão com 72,7% a menos e o mercado já esteve 81% abaixo do topo do mercado, que foi no começo de 1990. Então, eu, como disse, me sinto mal até de ter que trazer para as pessoas que compraram a ideia de que podem levar a sua carteira de ações para o longo prazo, que elas vão ter uma remuneração ou que vão continuar ganhando dividendos que são pagos hoje pelas empresas. Eu tenho que trazer essa notícia, eu acho desagradável, mas eu acho que é inexorável. Isso a gente confirma em vários momentos, em vários momentos históricos do passado. A gente sabe de períodos em que a manutenção de carteira de ações por 5, 10, 15, 20, 30, e até tem uma situação que a gente mostra que quem comprou ações nos Estados Unidos, considerando a inflação, quem comprou ações próximo do topo de 29 e foi vender 50 anos depois, vendeu suas ações 50% mais barato. Mas essa é uma maneira de operar e nós entendemos que existem muitas pessoas que operam dessa maneira. Tem uma carteira de ações e seguram. Essas pessoas, muitas delas, não compraram lá no fundo anterior à posse do presidente Lula. Quando, após esse fundo, os preços subiram 2 mil por cento. O Bovespa, depois da aposta do Lula, quer dizer, após o fundo anterior à posse do presidente Lula, subiu 2 mil por cento até o topo de maio de 2008. Muitas dessas pessoas compraram agora. Eu mesmo, ontem, falava com uma pessoa, aliás, eu tive a visita de um ex-aluno meu de Manaus, que esteve aqui, o José veio me visitar com seu pai, e eles me falavam que eles compraram muito próximo do topo. E nós estávamos justamente discutindo o que eles deveriam fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser levada em conta é a pessoa, o investidor, tem que fazer uma análise, ele tem que fazer uma autoanálise e ele tem que se perguntar se ele quer continuar nessa linha de operar sem proteção ou se ele quer proteção. Se ele quiser proteção, nós temos um método que nós tornamos público, que é um método com stop, no qual nós colocamos a ordem de stop das posições que nós temos embaixo do segundo evento técnico no gráfico intraday de 15 minutos. Então, o processo seria você passar a ter uma ordem de stop, porque o grande perigo é que quanto mais o mercado cair, as pessoas que têm essa carteira de ações vão ter um bloqueio cada vez maior para conseguirem liquidar as suas posições. O mercado, como eu disse, caiu 10% a partir do topo. Se ele agora, no nível de suporte que eu mostrei a vocês, resolver fazer uma bandeira de baixa e depois fizer pum, pum, pum e cair mais 10%, ele terá caído 20% a partir do topo. Minha gente, já fica muito difícil o investidor conseguir contornar o conflito enorme que vai ficar na cabeça dele, no subconsciente dele, de ter que liquidar é muito difícil. E depois tem uma coisa que é provado pelos psicólogos, existem livros falando sobre esse assunto hoje em dia, que é o fato de que nós, seres humanos, nos pelamos de medo de deixar de ganhar. Mas é incrível que nós não temos medo nenhum de perder o que nós já temos. Vamos pensar, por exemplo, no mercado específico, no mercado de bens duráveis. O que mais que nós temos aqui? Puxa, eu acho que eu tenho que diminuir o zoom um pouco e aumentar o terminal em foco aqui para aumentar mais ainda, mineração e siderurgia. Desculpem, só um minutinho. É. Menos, menos. Tá. Janelas, organizar alfabeto, alfabeto. Muito bem, eu vou mostrar aqui o gráfico de Petrobras. Então, vamos ver aqui o gráfico de Petrobras. Só para então mostrar a vocês que esse gráfico a gente consegue traçar um canal tanto nesse longuíssimo prazo aqui, como a gente também consegue traçar esse canal no... Como a gente também consegue traçar esse canal no curto prazo. Mas, enfim. E aqui nós temos uma grande acumulação. Então, eu tenho falado com muitas pessoas que têm Petrobras, por exemplo. E o que eu quero mostrar a vocês é que as pessoas... Perdão. Eu estou mostrando aqui de novo o canal. E esse outro canal que nós temos aqui também, que é um canal de... É um canal de prazo mais curto. E nós estamos agora aqui bem no meio desse grande canal de alta, né? Então, deixa eu pôr aqui em destaque isso. Estamos aqui bem no meio. Nessa acumulação, que nós já tivemos a oportunidade de falar várias vezes aqui na quinta técnica, entendemos como sendo um retângulo. O retângulo dá continuidade ao movimento que o precedeu. Nós entendemos que esse retângulo vai romper a parte... Que os preços vão romper a parte de baixo desse canal. E vão projetar a amplitude desse retângulo pra baixo. Ou seja, os preços estão caminhando aqui pra esse próximo suporte a 20, no nosso entender. Então, o que eu dizia a vocês, que as pessoas se pelam de medo de que o mercado suba para, eventualmente, os topos de março de 2010. Mas eles não têm medo nenhum que os preços caiam pra 10. As pessoas se pelam de medo que Petrobras saia dos 26 que está agora e vá pra 34. Mas eles não têm medo nenhum que Petrobras caia pra 10. Isso é incrível. Então, minha gente... Para combater isso, a pessoa tem que fazer uma alta análise e saber se ela vai continuar levando as suas operações na base de comprar e segurar, ou seja, sem proteção, ou seja, sem stop, ou se ela vai partir para uma outra maneira de operar nos mercados, que é com proteção, ou seja, com stop. Algumas pessoas me perguntam, mas então você acha que eu devo liquidar agora a minha posição? Na verdade, quem assistiu às quintas técnicas sabe que nós estamos falando insistentemente que a nossa interpretação da análise técnica é de baixa. Nós achamos que o mercado vai cair. Então, claro, nós temos que recomendar isso. Agora, a recomendação de liquide a sua carteira agora ou liquida a sua posição agora é muito delicada, porque o curto prazo ninguém consegue prever. A gente não sabe se, de repente, o mercado pode dar um repique agora. Então, é muito delicado você falar para alguém liquidar a sua posição, porque eventualmente os preços, no dia seguinte, podem subir 10%, 15% e quem liquidou fica muito insatisfeito com isso. Então, o que nós falamos é o seguinte, primeiro, liquidar no topo ninguém vai liquidar. Isso aí eu costumo até brincar nos cursos, com todo respeito, mas costumo brincar que só quem liquida nos topos é Jesus Cristo, Buda e Maomé e eles não dão consultoria econômica. Nós, mortais, não vamos liquidar no topo. Então, nós temos que tentar liquidar o mais próximo possível do topo. Se nós estamos corretos e o topo já aconteceu, então, eventualmente, como nós estamos num suporte, você pode pôr o seu stop embaixo desse suporte e se, eventualmente, os preços começarem a subir, você vai com a nossa técnica aumentando o nível do stop, de maneira que uma hora o mercado vai baixar e vai acionar a sua ordem de stop e você vai sair do mercado. vai sair do mercado, mas não vai ficar desamparado. Você vai pegar o seu capital e vai investir na renda fixa e vai esperar dois, três meses ou seis meses, se for o caso, para ver o que acontece. Por acaso, você mora num país que paga as maiores taxas de juros do mundo. Então, você vai estar com o seu dinheiro muito bem aplicado. Então, essa é a ideia. E o que eu quero, eu queria mesmo falar, eu falei isso tudo para dar um preâmbulo, é que você é responsável pelo capital que você tem hoje. Todo mundo é responsável pelo valor do seu capital hoje. As pessoas ficam pensando no capital que eles tinham há um mês atrás, que eles tinham que era 10% maior. Os preços, como vimos, caíram 10%. Na verdade, se nós formos de baixo para cima no índice Bovespa, nós vamos perceber que, na verdade, a partir de hoje, os preços tiveram 12%, quase 13% acima do que estão hoje. As pessoas ficam pensando nesse capital e esquecem do capital delas hoje. Tu és responsável pelo valor do seu capital de hoje, que significa que você é responsável para que esse seu capital não se transforme em 80% do valor de hoje dele, ou 70%, ou 60%, 50%, 40%, 30%, 20%. Só existe uma maneira de você impedir que isso aconteça, caso nós, eventualmente, estejamos certos e os preços, de fato, tenham uma queda muito grande, como nós achamos que irão ter. Só existe uma maneira, é você colocar ordens de stop. Ou você liquidar a sua posição agora e botar o dinheiro na renda fixa, ou usar essa nossa técnica, colocar o seu stop logo abaixo desse nível. Por que logo abaixo desse nível? Porque, de uma maneira geral, é claro que nós vamos ver várias ações agora, mas, de uma maneira geral, o Bovespa está testando esse nível de suporte. Perdão. De uma maneira geral, voltando, o Bovespa está testando esse nível importante de suporte. Ele se adentrou nesse nível de suporte, que estava muito bem definido aqui no 65, mas, dá para a gente, com boa vontade, imaginar que talvez ele não tenha rompido, talvez tenha estendido esse suporte até 64. Então, o que você tem que fazer, é colocar proporcionalmente, é lógico, o equivalente a um suporte que seria aqui, abaixo desse fundo de ontem. Isso, se você colocar um stop nesse nível, vai funcionar para a maioria das ações. Por exemplo, vamos aqui ver as Blue Chips, vamos ver CEMIG, por exemplo, e você vai ver que CEMIG também vai ter um nível de suporte importante. Olha, você poderia definir o nível de suporte de CEMIG como sendo esse aqui. Então, você estaria pensando em colocar um stop abaixo desse nível, que seria abaixo desse fundo aqui de dezembro. Ou, de repente, não, você prefere fazer um stop ainda mais apertado abaixo desse fundo de 3, 4 dias atrás aqui, que foi a 26, você colocaria o stop logo abaixo de 26. Mas esse é o ponto, minha gente. Tomem conta do seu capital. Pensem no valor do seu capital hoje e não no valor que ele tinha há algum tempo atrás. E sejam temeróis, tenham medo da possibilidade do mercado cair. Não pensem tanto na possibilidade do mercado subir. Existe a possibilidade de subir, mas vocês têm que ter preocupação também com a eventual diminuição do seu capital. Não esqueça que, a partir de hoje, se você perder 10% do seu capital, do valor que ele tem hoje, você terá que ganhar 11% do seu novo capital apenas para voltar ao capital inicial. E se você perder 20% do capital que você tem hoje, você precisará ganhar um quarto do seu novo capital. Quando você perde 20%, você precisa ganhar 25% do seu novo capital apenas para voltar a ter o capital que você tinha. Isso é muito difícil. E mais, quanto mais o mercado cair, mais difícil será para se tomar uma decisão de se proteger o capital, de se usar ordens de stop, de se mudar para a situação de buy and holder, de comprar e segurar para uma situação em que você vai proteger as suas posições. Então, vamos lá.